Item de número 5, processo 48.500.00.13.67.2016.10. Trata-se de alteração da resolução normativa 77.2004, que estabelece condições necessárias para obter desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição e na tarifa de uso do sistema de transmissão para fontes incentivadas. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A Lei nº 13.203, de 2015, altera o artigo 6º da Lei nº 13.203, de 2015, que altera o artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996, nos seguintes termos. E aqui a gente coloca as redatações. Em 22 de julho de 2016, foi publicada a Lei nº 13.299, de 2016, que amplia o desconto para fontes de biomassa e aproveitamento de potencial hidráulico, conforme descrito a seguir. E a resolução normativa, então, 745 da ANEL, que dá nova redação à resolução 77, a qual estabelece os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição para empreendimentos hidrelétricos e aqueles com base em fonte solar, eólica, biomassa e com a geração qualificada, de modo a regulamentar as leis a 13.203 e a 13.299. A usina alta-mogiana, açúcar e álcool, pleiteou a ANEL em 2 e 25 de janeiro de 2017, redução de 100% na tarifa de uso da usina termoelétrica UTE alta-mogiana, com base na nova redação da resolução 77 de 2004. A SCG, por meio de ofício de número 252, de 15 de março de 2017, informou à alta-mogiana que não há qualquer autorização legal para que seja concedida uma redução de 100% na turge-turge para a usina com característica da UTE alta-mogiana. E, mediante a nota técnica 111, de 2017, a SCG e a SGT recomendaram, então, alterar a redação do artigo 3º da resolução 77 de 2004, de modo a conflerir mais clareza ao texto, em conformidade com a lei 13.203 e 13.299, uma de 2015 e outra de 2016. Então, vejam, a proposição aqui não é alterar mérito, é apenas melhorar a redação de um terço da resolução da ANEL para que não parem dúvidas no mercado sobre o que se pretende alcançar. Então, na 18ª sessão de sorteio público ordinário de 2017, foi realizada em 8 de maio, o processo foi distribuído a essa relatoria, e a SCG, por intermédio do Memorando 128, de 7 de julho de 2017, consultou a Procuradoria Federal, junto à ANEL, sobre o atendimento ao constante na nota técnica 111 da SGT-SCG. A Procuradoria Federal, pelo parecer 282, de 3 de julho de 2007, concluiu que entende-se pela possibilidade de manutenção do percentual de 100% de redução na TURG e na TURG, conforme disposto no artigo 3º, inciso 3º da resolução 77 de 2004, para empreendimentos cuja fonte é biomassa e que seja objeto de eventual ampliação da quantidade de potência injetada, além dos 30 MW, porém inferior a 50 MW, limitando-se, no entanto, a aplicação do desconto na parcela referente aos 30 MW de potência injetada no sistema de transmissão e distribuição, por analogia ao parágrafo 1b do artigo 26 da Lei nº 9.427.96. É o relatório. A Procuradoria analisou a proposta de alteração da resolução normativa 77 de 2004, por meio do parecer 282, de 2017, tendo opinado pela sua juridicidade, a fim de esclarecer a possibilidade de manutenção do percentual de 100% de redução na TURG e na TURG, conforme disposto no artigo 3º, inciso 3º da resolução 77, para os empreendimentos cuja fonte é a biomassa e que sejam objeto de eventual ampliação da quantidade de potência injetada, além dos 30 MW, porém inferior a 50 MW, limitando-se, no entanto, a aplicação do desconto a 30 MW de potência injetada no sistema de transmissão e distribuição, por analogia ao disposto no parágrafo 1b do artigo 26 da Lei nº 9.427.96. Então, a resolução 77 de 2004 foi alterada para incorporar os comandos da Lei nº 13.203, de 15, e nº 13.299, de 16. Eu vou ler aqui a redação para melhor elucidação da matéria. Então, o artigo 1º já se dispõe, que é estabelecer na forma dessa resolução os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, TUSTE e TUSTE, aplicáveis os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 50 MW e aqueles com base em fonte solar, eólica e biomassa ou com a geração qualificada, conforme a regulamentação da NEL, cuja potência injetada no sistema de transmissão e distribuição seja menor ou igual a 300.000 kW. Aí o artigo 3º. Fica assegurado o direito a 100% de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão e distribuição, incindido na produção e no consumo da energia comercializada pelos empreendimentos a que se refere o artigo 1º dessa resolução, desde que atenda a seguinte condição. E aqui vem, então, o objeto da deliberação, a redação original. Aqueles com o referido percentual de redução para a produção já estabelecido no ato autorizativo e que iniciaram a operação comercial até 31 de dezembro de 2003, conforme a resolução 281. Então, com base nessa redação, a UTE Alta Mogiana entendeu estarem assegurados 100% de redução tarifária ao empreendimento com base em fonte solar e ólica biomassa com a geração qualificada que possuíssem o percentual definido em ato autorizativo e tivessem iniciado a operação comercial até 31 de dezembro de 2003 e que tivesse potência menor ou igual aos 300.000 kW. A esse respeito, esclarece-se que a Lei nº 13.203, de 2015, estabelece redução tarifária não inferior a 50% a ser aplicada as tarifas de uso para os empreendimentos cuja potência seja maior que 30 megas e menor que 300 megas. E atendem a qualquer dos seguintes critérios. Resulte de leilão de compra de energia realizado a partir de 1º de janeiro de 2016 ou venha a ser autorizados a partir de 1º de janeiro de 2016. Verifica-se que a Resolução 231, de 8 de maio de 2003, autoriza a usina alta mogiana, açúcar e álcool a estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a exploração da UTE mogiana com 30 MW de potência instalada e redução de 100% no valor dos encargos de transmissão e distribuição. A Resolução Autorizativa 1.321, de 8 de abril de 2008 e 3.153, de 11 de outubro de 2011 alteraram a potência instalada da usina para 60 e depois para 75 MW. Ressalta-se que o voto condutor da Resolução Autorizativa 3.153, de 2011 manteve em 100% o desconto concedido na outorga relativa ao T-alta mogiana enquanto a potência injetada for menor ou igual a 30 MW. Portanto, está correta a conclusão da SCG de que a UTE alta mogiana não atendia a qualquer dos dois critérios definidos da lei. Diante de tal controvérsia, a SCG e a SRG recomendaram, com que se concorda, alterar a redação do artigo 3º da Resolução 77, de 2004, de modo a atribuir mais clareza ao texto que busca implementar os comandos da Lei 13.203, de 2015 e 13.299, de 2016. Então, consultada sobre o entendimento da nota técnica 111, conjunta da SCG e da SGT, a Procuradoria assinalou que a Resolução 77 deve ser compreendida à luz do contido na Lei 9.427 e que importa destacar que a Lei 9.427 estabelece a redução da TUSD e da TUSCH não inferior a 50% para todos os casos, limitado ao fato de a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição ser menor ou igual a 30 MB, ou limitada a aplicação do desconto a 30 MB de potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição para empreendimentos com base em biomassa, cuja potência instalada no sistema seja maior que 30 MB e menor que 50 MB. Ocorre que, quando a Resolução 77 estabeleceu o desconto de 100%, o fez contemplando a Lei 9.427. É dizer, a manutenção do desconto de 100% só faz sentido para os empreendimentos até o limite de 30 MB de potência injetada. O desconto, segundo a lei, só incide para acima de 30 MB, para aqueles empreendimentos vencedores de leilão a partir de 1º de janeiro de 2016 ou autorizados a partir de 1º de janeiro de 2016. E, ainda assim, o desconto está limitado a 50%. Para os demais, vale o limite de 30 MB de potência injetada. Então, conclui a Procuradoria. Sendo assim, entende a Procuradoria que, para os empreendimentos cuja fonte é a biomassa, para os quais o desconto de 100% está assegurado pelo disposto no artigo 3º, inciso 3º da Resolução 77, e que seja um objeto de eventual ampliação da quantidade de potência injetada além dos 30 MB, porém inferior a 50 MB, pode ser mantido o percentual de 100% de redução, limitando-se, no entanto, a aplicação do desconto aos 30 MB. Ou seja, o que a Procuradoria diz? Que até 30 MB tem 100% de desconto. Se ampliar até 50 MB, tem 100% de desconto até os 30 MB. E se ampliar acima dos 50 MB, aí perde o desconto. A Procuradoria, contudo, sugeriu adaptar o texto encaminhado pela SGG, o que foi acatado pela superintendência, que passará a seguinte redação. Então, é o inciso 5 do artigo 3º da Resolução 271, que vai ter a seguinte redação. Aqueles com base em fonte a biomassa, que iniciaram a operação comercial no período entre 23 de abril de 2003 e 31 de dezembro de 2003, de acordo com a Resolução 219 de 2003, e que tenham promovido alteração na quantidade de potência injetada para além de 30 MB, porém inferior a 50 MB, limitando-se a aplicação do desconto a 30 MB de potência injetada no sistema de transmissão e distribuição. Então, é essa atualização que se propõe para conferir maior clareza ao regulamento da ANEL. Então, não há alteração de mérito, somente blinda a interpretação diversa do que se deseja. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.13.67.2016, dígito 10, voto por emitir resolução normativa, minuto anexa, que altera a redação do artigo 3º da Resolução Normativa 77 de 2004, de modo a conferir mais clareza ao texto, em conformidade com as leis 13.203 de 2015 e 13.299 de 2016. É o voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Bom, proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por unanimidade emitir resolução normativa, minuto anexa, que altera a redação do artigo 3º da Resolução Normativa 77, de modo a conferir maior clareza ao texto, conforme as leis 13.203 e 13.299, um de 2015 e outro de 2016. Próximo item.